Olá, está começando mais um Meio Ambiente por Inteiro, o programa que discute e analisa temas que fazem a diferença no dia a dia de todos nós. As mudanças climáticas são alterações que ocorrem no clima da Terra, provocadas por fenômenos naturais ou por ações dos seres humanos. Atualmente, essas alterações do clima têm sido amplamente discutidas pela comunidade científica. Os climatologistas verificaram que nas últimas décadas ocorreu um significativo aumento da temperatura do planeta, fenômeno conhecido como aquecimento global. Para falar sobre as mudanças climáticas, eu recebo aqui no estúdio o professor de Geossciências da Universidade de Brasília, Gustavo de Melo Batista. Olá, Gustavo, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Também está conosco a doutora em Ciência Florestal, Sabina Serruto. Olá, Sabina, também é um prazer tê-la conosco. Prazer é meu. Antes de darmos início à nossa conversa, vamos saber um pouco mais sobre as mudanças climáticas. Chuvas intensas e acima da média, grandes períodos de seca. Com o passar do tempo, é possível perceber as mudanças no clima do Brasil e do mundo. As mudanças climáticas e os desastres naturais ocorrem devido a vários fatores, sejam relacionados à natureza ou à ação do homem. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, as temperaturas aumentaram. Em Brasília, por exemplo, o aumento foi de mais de 1 mil anos. A questão do aumento da temperatura está relacionada a desmatamentos, a urbanização, a emissão de poluentes, no caso, especificamente, o CO2, não são gases de efeito estufa, como metano, CO2, o gás carbônico e outros. Então, há uma junção de fatores que colaboram para alterações nas condições climáticas. Preocupado com a situação, o Brasil criou há quatro anos a lei conhecida como Política Nacional sobre a Mudança no Clima, pela qual o país se compromete voluntariamente a reduzir emissões de gases do efeito estufa, projetadas até 2020. Um planejamento urbano, um projeto que atenda às condições de desenvolvimento, mas também às condições ambientais, isso pode favorecer. Eu não diria evitar, não se pode evitar que uma tempestade ocorra, mas você pode evitar que os danos sejam severos. De acordo com um compromisso firmado na Conferência da Organização das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a partir de 2020, todas as nações precisarão realizar ações para diminuir a emissão de gases do efeito estufa, independentemente de serem considerados países desenvolvidos ou não. Gustavo, há duas correntes que têm pontos de vista diferentes sobre o que pode provocar ou contribuir para as mudanças climáticas. Fala um pouquinho sobre isso. Existem duas visões com relação à questão das mudanças climáticas. Uma delas enfatiza a presença do homem, a interferência do homem nesse processo. A outra, a qual eu faço parte, ela pressupõe uma dinâmica natural do sistema, ou seja, o globo naturalmente passa por alterações climáticas ao longo dos seus períodos, às vezes em tempos maiores, como eras geológicas, e às vezes em décadas. E temos também mudanças anuais, como é o caso do fenômeno Ninho e Lanina. E o homem interferiria muito pouco nessas questões globais. Localmente, sim, mas globalmente, não. Sabina, qual o seu ponto de vista? Bom, eu já acredito que o ser humano tem uma influência importante na questão das mudanças climáticas, que, por exemplo, a queima de combustíveis fósseis é responsável pelo aumento da temperatura média da Terra. Então, eu já sou da visão contrária do Gustavo. O que são as mudanças climáticas? Bom, as mudanças climáticas seriam fenômenos meteorológicos, vamos dizer, fora do normal, fora do que a gente estaria acostumado. Por exemplo, acontecer um furacão num local que não costumava acontecer, uma enchente seca. Seriam fenômenos climáticos extremos. E, na sua opinião, Gustavo, o que provoca esses fenômenos? Bom, o que rege o clima no planeta é o Sol. Seria a incidência de radiação solar. E o Sol tem ciclos de maior e menor atividade. Isso foi visto pela primeira vez por Galileu. Tanto que ele descreveu o primeiro ciclo solar, ciclo de manchas solares. Nós começamos há coisa de dois anos, o vigésimo quarto ciclo desde Galileu. Alguns momentos dessa história, ao longo desse período, nós tivemos momentos em que o Sol teve menos ativo. Nós tivemos, por exemplo, no século XV, se não me falha a memória, nós tivemos momentos que parecia que estávamos vivendo uma pequena era glacial. E que foi um momento em que nós tivemos pouca atividade solar. Além disso, essa questão que Sabina salientou da queima de combustíveis fósseis, para nós, o principal gás de efeito estufa é o vapor d'água. O vapor d'água, ele representa 95% do fenômeno. Quem vive em cidades como Brasília, que são cidades que passam por períodos mais chuvosos e períodos mais secos, experimenta esse papel do vapor d'água no controle da temperatura. Nesse período seco, por exemplo, nós temos durante a manhã uma temperatura bem mais baixa. Ao longo do dia, próximo ao meio-dia, com a incidência de radiação solar e sem o bloqueio de nuvens, a temperatura aumenta bastante e à noite você tem uma queda de temperatura novamente. Isso você não percebe, essa oscilação, entre fim de semana e semana, quando você tem redução na queima de combustíveis fósseis. No fim de semana, você tem um fluxo de veículos muito menor. E essa oscilação de temperatura não se percebe tanto. Então, como o vapor d'água é o grande controlador da temperatura, é o grande regulador térmico da temperatura, os oceanos são os responsáveis pelo controle térmico. E os oceanos têm ciclos de 20, 30 anos, que são as oscilações multidecadais, de várias décadas, que eles têm momentos mais quentes e momentos mais frios. Como você disse no início, as décadas anteriores foram décadas de maior temperatura. Por quê? Porque nós tivemos uma tendência de aquecimento do Oceano Pacífico e do Atlântico, na qual nós tínhamos mais eventos de El Ninho do que eventos de Laninha. O El Ninho tende a inverter as condições normais de clima. A Laninha tende a intensificar as condições normais. O El Ninho é um evento quente, a Laninha é um evento frio. De 2007 para cá, o Oceano Pacífico entrou numa nova fase fria. E aí a gente vem experimentando, ao longo do tempo, mais Laninhas e invernos mais rigorosos. O mês de julho agora está registrando geadas, precipitações congeladas, neve. Nós tivemos agora, no final de julho, precipitação de neve em Curitiba, coisa que não acontecia há 40 anos. Nós tivemos mais de 30 municípios com precipitações de neve ocorrendo em Santa Catarina. Isso por quê? Porque nós estamos caminhando, como nós tínhamos da década de 40 a 70, nós tínhamos uma tendência de caminharmos para uma nova glaciação. Não se discutia aquecimento global, se discutia uma nova era do gelo. Aí depois veio o aquecimento, agora uma nova fase de resfriamento, uma nova fase de aquecimento, como a dinâmica natural do sistema. Qual o seu ponto de vista, Sabina? Então, no meu ponto de vista, esses fenômenos, vamos dizer, extremos, seriam causados pelo aumento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. Gases como o dióxido de carbono, como o metano, como o óxido nitroso. Esses gases viriam, em grande parte, seriam resultantes de atividades antrópicas, por exemplo, queima de combustíveis fósseis, queimadas, desmatamentos, práticas agrícolas. Então, sempre o ser humano tendo uma influência nesse aquecimento global. Vários climatologistas verificaram que houve um aumento da temperatura mesmo, da temperatura da terra. Sim, a gente tem um registro que, a partir do ano 2001, tem-se observado o recorde de temperatura, o aumento da temperatura média do planeta, em termos de 0,5 graus, 0,6 graus. Então, isso seria uma coisa, vamos dizer, fora do comum, não seria o esperado, talvez assim. Bom, com relação a essa questão da variação de temperatura, o painel intergovernamental de mudanças climáticas mostra uma tendência de aumento, nos últimos anos, em torno de 0,7 grau para os últimos 100 anos de temperatura global. Isso não tem sido verificado, por exemplo, com as medidas de temperatura feitas por satélites. Agora, se a gente pegar o 0,7 para 100 anos, o evento do El Ninho, de 97, 98, aumentou a temperatura do globo em 0,8 graus centígrado. E a erupção do Monte Pinatubo reduziu a temperatura do globo em 0,5 grau. Ou seja, você tem um evento oceânico que aumentou em 0,1 grau mais do que o homem teria aumentado em 100 anos. Um El Ninho, o de 97, 98. Quando você pega a erupção vulcânica, durante três anos a temperatura do globo caiu em 0,5 grau, por causa de uma erupção. Porque quando você tem uma erupção, você tem um bloqueio à entrada de radiação. Então, qual é essa interferência que a gente tem, em termos globais, se a gente, com um evento natural, aumenta mais do que 100 anos de urbanização? E outra, o período de 45 a 77, que foi o período em que nós tivemos o boom da revolução industrial pós-moderna, quando o homem se torna urbano. Na década de 50, a população mundial passou a ser predominantemente urbana. Esse período de 1945 a 77, o globo reduziu sua temperatura em 0,18 grau. Ou seja, há uma incoerência entre os trends de temperatura, as tendências de aumento, e o que o homem vinha fazendo. O período de 1915 a 45, a temperatura aumentou muito mais, só que você tinha uma emissão de CO2 25% do que é hoje. E as coisas não batem muito. Por isso que a gente usa mais a dinâmica natural do que a interferência humana. A gente entende que o homem interfere localmente, mas, em termos globais, o nível de consistência é muito baixo. Por isso que a gente discorda. De acordo com a sua corrente, Sabina, a partir da revolução industrial, é que esse fenômeno todo de mudança do clima começou a ocorrer com mais frequência? É, eu diria que começou a ocorrer, talvez a parte mais foi do século XX, né? Que começou a ser mais observado. Mas a gente coloca a revolução industrial como um ponto-chave, porque foi quando se deu início, de forma intensa, a queima de combustíveis fósseis, né? Primeiro com carvão mineral, depois com derivados do petróleo. Então, por isso que a gente usa a revolução industrial. Agora, isso depende de um efeito cumulativo. A gente só começou a sentir isso mais fortemente, eu acho que de 2000 para cá, que apareceram alguns desses fenômenos, talvez climáticos, mais extremos, né? Nós vamos continuar com a nossa conversa, mas agora vamos para um breve intervalo, e daqui a pouco estamos de volta com mais Meio Ambiente por Inteiro. Não saia daí! Estamos de volta com Meio Ambiente por Inteiro, que hoje fala sobre as mudanças climáticas. Participando do programa, o professor de Geossciências da Universidade de Brasília, Gustavo de Melo Batista, e a doutora em Ciência Florestal, Sabina Serruto. Sabina, no começo do programa, você disse que as mudanças climáticas também são responsáveis pelo aquecimento da terra. Que outros prejuízos essas mudanças podem trazer? É, os impactos das mudanças climáticas, além do próprio fenômeno em si, a gente teria, vamos dizer, impactos econômicos, você tem destruição de infraestrutura, tem os impactos sociais, quantas pessoas não sofrem com as enchentes, têm que sair das suas casas, perdem tudo. A gente fala também dos impactos nas próprias seguradoras, né? Você tem aquela, vamos dizer, um edifício que ele está segurado, vem um efeito climático extremo, destrói aquele edifício, a seguradora tem que arcar. Então, também tem alguns estudos que colocam o efeito econômico dessas mudanças climáticas. O que são ilhas de calor, Gustavo? Ilhas de calor é um efeito climático urbano, tipicamente urbano, que é um processo de concentração de calor no centro das cidades. E como as bordas são mais frias, você cria uma ilha, um ponto central mais quente. Esse fenômeno se verifica nas grandes aglomerações urbanas e elas têm consequências no processo de qualidade ambiental urbana. Você tem o desconforto térmico, você tem problemas de concentração de poluentes, você acaba tendo problemas associados a precipitações e enchentes decorrentes do fenômeno das ilhas de calor. Um exemplo que eu gosto muito de citar é a questão da cidade de São Paulo, que é uma cidade que tem uma mancha urbana muito grande, que ocupa uma área muito grande, impermeabilizou uma área muito grande. Durante o verão, as chuvas normalmente vêm do oceano, as massas mais úmidas vêm do oceano. Quando elas encontram o relevo, elas tendem a subir e gerar as tais chuvas de relevo ou chuvas orográficas. No caso de São Paulo, em função da ilha de calor, ocorre um fenômeno extremamente interessante. As massas vêm, passam por cima dos reservatórios, mas elas ainda não têm umidade nem resfriamento para que haja chuva em cima dos reservatórios que abastecem a cidade, Billings e Guarapiranga. Então, quando elas chegam sobre a cidade, esse ar mais quente tende a subir. Então, as massas são levadas para cima, se resfriam e precipitam sobre a cidade. Só que, como a cidade está impermeabilizada, você tem as enchentes que a gente vê em janeiro, no início do ano. Então, São Paulo tem um fenômeno interessante. O paulistano fica debaixo d'água por causa da enchente, mas ele não tem água para beber, porque os reservatórios estão secos. Isso é uma decorrência do processo de ilhas de calor. Então, essas ilhas de calor também são um resultado das mudanças climáticas? Eu acho que não é a questão tanto assim das mudanças climáticas. É um efeito totalmente do antrópico, né? Do ser humano colocou aquela cidade e aí isso vai causar uma série de modificações no ambiente, nessa impermeabilização. Eu já não diria tanto assim das mudanças climáticas. Seria exatamente o que o Gustavo falou. É a questão de clima urbano, né? Você ter uma interferência local no clima. Porque existe uma diferença muito grande entre clima e tempo. O tempo é uma variação momentânea, né? Você pode estar, de repente, num dia quente, e, de repente, vem uma massa de ar frio, a temperatura baixa e chove, né? Isso é uma mudança de tempo. Agora, o clima, você precisa de pelo menos 30 anos para dizer como é que ele funciona. Isso é o que a gente chama, normalmente, de normais climatológicas. Então, você precisa ver como é o comportamento ao longo do tempo. E mudança climática pressupõe o quê? Você tem uma tendência e essa tendência muda. Então, essas questões, elas sempre ocorreram. Sabina, quais são os fatores que mais contribuem para que existam mudanças no clima? Bom, no cenário do aquecimento global, os fatores que mais contribuiriam para as mudanças climáticas seriam o aumento da concentração dos gases de efeito estufa na atmosfera terrestre. Aí, os principais gases seriam dióxido de carbono, metano, CFCs e óxido nitroso. E esses gases viriam, principalmente, de atividades antrópicas, né? Então, no caso do Brasil, vamos dizer, o calcanhar de Aquiles do Brasil é o desmatamento, né? E queimadas, né? Ou seja, mudança do uso da terra, que estaria aumentando essa concentração. Em termos mundiais, seria a queima de combustíveis fósseis, que estaria contribuindo para esse aumento da concentração de gás de efeito estufa. Você também falou sobre o gás metano, que também contribui para isso, né? O fim dos lixões iria contribuir para que esse fenômeno diminuísse, para que não houvesse tanta mudança no clima? Com certeza, porque o metano, ele tem um potencial de aquecimento 28 vezes maior do que o do CO2. Então, se nós conseguíssemos tornar os lixões de forma a emitir menos metano, ou que não emitisse metano, com certeza seria uma grande contribuição. Qual a sua visão, Gustavo? Eu acho que, bom, o lixão, ele é, dentro de uma perspectiva ambiental urbana, uma solução um pouco eficiente, né? Você acumular lixo num local, você gera uma série de outros impactos. Mas, já que existem, né? Eu acho que você pode tirar proveito disso. Gerar energia, por exemplo, a partir do gás metano, que é o biogás, né? Você teria uma possibilidade, em função dessa decomposição desse lixo, você coletar esse gás e gerar energia. E, com isso, minimizar, por exemplo, os custos que existem com termoeletricidade, e com outras formas de geração de energia. Já tem um problema, você tem um gás sendo gerado, né? Ele é da ordem de partes por bilhão do volume. Então, a concentração é relativamente baixa. Fica difícil até a gente ver a percepção do metano nas colunas de ar atmosférico, quando a gente investiga, por exemplo, por imagens de satélites. O CO2 é possível de você mapear, mas o metano é muito difícil, porque é uma concentração muito baixa. E, mesmo nessas áreas de lixão, mesmo nessas áreas que emitem mais a sua concentração na coluna de ar, é difícil de ser detectada. Mas, já que existe o problema, vamos tirar proveito, ou seja, vamos canalizar esse gás e, ao invés de fazer como em Brasília, que eles deixam queimando, esse gás tem vários locais em que esse gás fica queimando, para evitar que ele seja lançado diretamente na atmosfera, canaliza, gera energia e minimiza impacto a partir disso. Eu vejo como uma solução. Sabina, você considera que, em termos de mudanças climáticas, o Brasil ainda é um país que não sofre tanto como outros, por exemplo, os Estados Unidos, onde há diversos tornados em uma determinada época do ano. Nós ainda não estamos sentindo tantos efeitos dessas mudanças? Eu acho que os efeitos estão muito mais localizados localizados e talvez sejam de menor porte do que o que a gente observa nos Estados Unidos, que é uma destruição muito grande de uma vez só. No Brasil, a gente tem, por exemplo, pessoas que plantam café, perdem a sua produção por conta que não choveu, ou senão a temperatura aumentou ou diminuiu, numa época que não deveria ser. Ou no Nordeste, a gente observou as grandes secas também. Então, seriam coisas mais localizadas e numa escala talvez menor. Mas o Brasil está sentindo, sim, o efeito das mudanças climáticas. Deixa eu fazer uma consideração com relação aos tornados nos Estados Unidos. Você tem todo um condicionante de relevo para fazer com que as massas de ar úmidas que vêm do Golfo, do México, que elas entrem pelo corredor das planícies, porque o relevo americano você tem montanha de um lado, planície do outro e planalto bordeando. Então, você tem um corredor, que é chamado de corredor dos tornados, onde estão os grandes cinturões de agricultura. Então, você tem uma massa de ar chegando, os ventos mais úmidos chegando do oceano, você tem ventos frios que vêm das montanhas rochosas, que fazem com que esses ventos circulem. Você tem o calor do solo exposto para a agricultura, fazendo com que essa movimentação ocorra, e formam-se as grandes nuvens de tempestade. Dali, você tem a saída de um tornado que gera uma destruição muito localizada. Esse fenômeno sempre ocorreu nesse corredor dos tornados. Ele sempre ocorreu. Assim como a circulação dos grandes ventos ciclonais, dos grandes furacões, ele sempre teve uma tendência de ir para o hemisfério norte. Por quê? Porque existem correntes marítimas que levam, porque o que movimenta um furacão é a água quente do oceano, a corrente do Golfo sobe em direção à Grã-Bretanha. Então, é uma tendência natural. Se você pegar 200 anos de circulação, 100 anos de circulação de furacões, eles vão sempre para o hemisfério norte. Nós tivemos um, que foi o Catarina, que se deslocou para o hemisfério sul. Um. Em toda essa história, você teve um que se deslocou. E na história mais recente também. Então, em termos globais, quando a gente pega também essa questão das ilhas de calor, pegando o gancho do que você tinha me perguntado antes, as ilhas de calor interferem em uma medição errada de temperatura nas cidades. Por quê? Existem estudos mostrando, por exemplo, na Austrália, 100 anos de dados em comunidades rurais, uma tendência de equilíbrio na temperatura. Nas áreas urbanas, uma tendência de aumento da temperatura. Por quê? Porque as cidades vão crescendo e vão englobando as estações meteorológicas. Então, o calor dos materiais que são usados na construção civil, que são retidos, esse calor que é retido por esses materiais, ele interfere na medição local de temperatura também. É por isso que a gente hoje utiliza, desde a década de 70, a gente vem utilizando as séries históricas de temperaturas medidas por satélite, porque o nível de interferência local é menor. Aí você faz leituras ao longo da atmosfera, tanto a troposfera como a estratosfera. Você faz essas leituras. O que dá uma visão mais realista do processo. As áreas urbanas, elas interferem nesse processo do aumento de temperatura. Existe um estudo na Califórnia que mostra o seguinte. Cidades com até 100 mil habitantes tiveram manutenção de temperatura em 100 anos. Cidades com mais de um milhão de habitantes na Califórnia tiveram tendência de aquecimento, por causa do fenômeno das ilhas de calor. Então, a gente acha que não, mas o fenômeno local, ele acaba mascarando uma informação que depois é utilizada para se discutir o global. Só que aí parte-se de premissas equivocadas. E aí você começa a pensar em processo de aquecimento. E aí como é que você explica, por exemplo, os resfriamentos recentes? A quantidade de laninhas que estão ocorrendo. Se não for numa fase fria, elas são inconsistentes sob o ponto de vista climático. Então, é nisso que eu me bato. Nessas questões de você pegar as relações, as tendências de aumento de CO2 na atmosfera, elas têm um funcionamento. Quando você pega a temperatura, ele oscila de forma diferente. Não casa, as coisas não batem. Até mesmo na análise dos testemunhos de gelo nos polos, que foram utilizados para mostrar que nunca antes nós tivemos tanta concentração de CO2, para você poder fazer casar a temperatura com a informação de CO2, você precisa eliminar 800 anos. Se você não eliminar 800 anos, uma curva não segue a outra. Porque o que se discute nessas análises desses testemunhos de gelo? Que não é o CO2 que aumenta a temperatura. É o aumento da temperatura que aumenta a concentração de CO2, porque você aumenta a atividade de liberação de CO2 dos oceanos, que são os principais responsáveis pelo CO2 atmosférico. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. Eu que agradeço. E nós ficamos por aqui. Mais na semana que vem, a gente volta a se encontrar em mais um Meio Ambiente por Inteiro. Se você quiser enviar alguma sugestão, anote o nosso endereço. Meio Ambiente por Inteiro, arroba stf.jus.br Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri